Tô de novo, no nenhum lugar. O vento... O Jory pode vir play dos dois lados hein Tão ouvindo ai? O vento... Quanta ai... porra que bicho chato tem pra ele né tentar juntar né tentar juntar ai tem só nós dois salve mano tentar juntar ai mano vamos juntar feita Vamos juntar aí a fita Vamos juntar aí a fita Vamos juntar mano Vamos juntar fita Tão ouvindo não mano Tão ouvindo não mano Tão pedindo pra juntar Tão pedindo pra juntar aí mano Com todo o respeito Vamos juntar aí a fita Não tem como juntar aí não mano Vamos juntar Ai ai Alô 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 Porra tava Alô E aí Vamos juntar aí a fita Ai eu tô no grupo Tô tentando aqui pegar o bagulho e a chica Vamos ver se o cara vai me levantar aqui Ai nada Ai nada Porra de tarde tava gostosinho mano Peguei Peguei uma porção de caixa de charuto Fica no loot normal Fica no loot normal Fica no loot Fica também na caixa de Aquela caixa de A ferramenta também Tem Na bolsa Nas mochilas né Fica no chão Blicô de a chica também Peguei uns 3 4 Acho Anabit clube Vocês tão no lobby aí? Como é que tão aí? Tô saindo aqui Não vai levantar Também não quero Também não Vamos Porra Até hoje Até meio dia Pô Porque o prédio 21 tava ativo né O Sonic Ele fica aberto até segunda-feira mesmo Eu tô com 7 cartão E Só tem 2 missões aqui 2 não né Tem outras missões Mas Mas são missões mais difíceis Aqui tem essa missão igual do Betinho aí Da De 3 caça É o que sobrou Consegui fazer a do Consegui fazer a do A do disfarce né Convida aí Consegui fazer Hoje Sem querer O cara Oh Eu tô querendo fazer a do disfarce Eu falei Eu também garoto Deixa eu só pegar esse presente aí O que que é? O que que era Pronto Tô dentro Deixa eu só botar uma arminha aqui Vou em qual mapa? Ah Quem é que tem ela? Porque eu perdi a minha Vamos lá Vamos lá ué Vambora Tô pronto aqui já Deixa eu pegar o café aqui Ah eu vou onde vocês quiserem Eu tô com aquela missão De carregando mais 7 Dos contratos de caça né E E a outra que eu tenho aqui É aquela Assassino disfarçado Que é eliminar Que eu acho que essa tá bugada Que a gente não consegue fazer De jeito nenhum Matar o O criador de bomba Lá no castelo A 5 metros Sem ser derrubado Ou depois Quem entra no perímetro 5 vezes? Já tá extraindo aí já? Vou pegar o café aqui Já volto O café aqui Tá extraindo aí Já tá extraindo aí Tá extraindo aí Vá Vá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Escalão 5 15.000 RP As duas missões que eu tenho aqui Da Fala Anax É a do Caçador É no Escalão 4 E a Teste de Estresse No Escalão 4 O resto está tudo feito A única duas que está faltando são essas Até a Urgente ali eu já fiz hoje Todo dia eu estou fazendo Caçador E Teste de Estresse Todas as duas Escalão 4 Não, a última eu já fiz Ah não, cortando a cabeça Deixa eu ver Já, já fiz Cortando a cabeça já fiz Negociei a chave de criptação É da 5 É da 5 Qual que é o nome? Vê o nome aí Ah tá Então, aqui ó Negociei a chave de criptação e uma estação de compra Ative 4 laptops em Market Eu sei onde é É dentro do Forte lá E extrai a chave de criptação E extrai a chave de criptação A chave de criptação Tem que ver o que está pedindo lá Eu não lembro de cabeça Tem que ir lá na loja Negócio Ver o que está precisando A gente A gente pega Aí você negocia Pega a chave de criptação E a gente vai lá no Market Que é lá naquele Forte Fica 2 computadores embaixo E 2 computadores no primeiro andar Você ativa os 4 Tem que ter 2 minutos para ativar os 4 É rapidinho É moleza E depois extrair com a chave Dá para fazer molinho Não é difícil não Se quiser te ajuda a fazer Aonde vocês quiserem ir Eu estou As minhas missões aqui Dá para fazer qualquer Eu não tenho Eu não tenho RGL Ah, para upar RGL Aí depois Ele depois de upada Vai dropar para alguém Será? Então a gente tem que Então a gente tem que proteger Ele ao máximo Para poder ver se a gente consegue Não perder essa arma Ah, Beti É mais fácil você chamar o Marlon Para ter o teu coisa Vou pegar o café aqui Que agora eu vou pegar Vou sem água 3 dias Vou ficar sem água 3 dias 3 dias sem tomar banho Mas também está frio Para caralho Estou a fim de tomar banho mesmo É, Boa ideia É, Boa ideia É, Boa ideia Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti